E você tem algum desse pronto? Tem, tá aqui um. Ah, tá aqui tem um monte pronto. Deixa eu ver aqui quais são as texturas que eu posso ter, né? Então, ó, esse aqui com o que você fez? Só pra eu saber. Esse eu fiz com um carimbinho, só com um carimbinho quadradinho. E depois com o pincel eu coloquei na cauda e fui fazendo assim. E ele foi respingando. Ah, entendi. E ficou esses respingos assim. Tá, esse é um. Esse aqui você colocou várias cores, igual você fez aqui e ali. Isso. Você veio amarelo, ocra e marrom. Isso, esse eu usei todos os carimbos. Eu fiz várias formas. Igual você fez ali. Igual eu fiz ali. E olha que sensação gostosa, que bonito que fica, né? Olha esse colorido assim. Esse aqui é uma canga curtinha, né? Esse eu fiz bem colorido. Tá, e não é seda. É um tecido. Não, isso daqui é um crepe marroquino. Posso fazer em crepe também? Pode, pode fazer. Pode. Olha que lindas essas cores. E esse é um echarpe. Esse é um echarpe. Você fez também com vários carimbos. Também, vários carimbos. E depois que eu terminei aí, eu espero secar. Aí você deixa secar no bastidor dessa forma, até secar bem a cauda. Tá. Depois que secar a cauda, qualquer pintura que a gente fizer agora essa semana toda, o método depois pra cuidar da seda é esse, pra tratar da seda. Você tem que passar, porque essa tinta, a fixação dela é a ferro. Sim. Tá? Então você tem que passar ferro na temperatura pra seda, que o ferro indica. Mesmo com açúcar, coloca um tecidinho em cima e passa. Porque se você lavar antes de passar, vai sair a tinta. Entendi. Depois você coloca numa água com amaciante. Não precisa esfregar, porque senão racha a pintura. E nem precisa colocar sabão, nada. Coloca numa água com amaciante, deixa uns cinco minutinhos ali de molho. Tira, não torce. Estende. E passa ela ainda úmida. Porque aí ela... Aí fixa mais, né? Ela... Não, e ela estica melhor, né? Se você passar ela seca, ela não alisa. Entendi. Tá? Depois disso tá pronto, aí eu vou poder usar, lavar, fazer. Aí é normal. Qualquer coisa, aí é normal, não sai mais. Não vai sair mais. Não, de jeito nenhum. Mada Lídia. Doidei. Essa é só a primeira técnica dessa semana. Que promete ser, ó, daquelas maravilhosas. Obrigada, Amor. Tchau, obrigada, Ana. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E aí eu queria chamar você aí pra acompanhar com a gente algumas imagens gravadas ontem no local do acidente com os mamonas assassinas, onde caiu o avião. E você vai ver uma reportagem da Patrícia aqui da nossa central de jornalismo. Vamos ver comigo. O avião que trazia a banda mamonas assassinas de Brasília caiu por volta das 11h30 da noite, aqui na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, de uma altitude de 1.200 metros. Com o choque, a aeronave ficou inteira despedaçada. As marcas da tragédia estão por toda a parte. Pedaços e mais pedaços de avião misturados entre as árvores. O avião perdeu o controle e veio de encontro a essas árvores que ficam aqui no topo da pedreira da Serra da Cantareira. Depois, ele foi se arrastando, abrindo uma clareira por mais de 200 metros, mata adentro. A operação de resgate começou por volta das 6h da manhã. O difícil acesso ao local do acidente atrapalhou muito o trabalho dos homens do comando de operações especiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Por volta das 10h30, os nove corpos das vítimas foram encontrados. Um por um, eles foram removidos da mata para esta área aberta da serra. Quando o senhor chegou lá, o que o senhor viu? Olha, vimos um... incrível, né? Mas coisa feia, entendeu? Nunca tinha visto até agora. E... destroços, né? Do avião. Pedaços, né? Infelizmente, né? A gente viu, mas tem que falar, pedaços, pessoas. E começamos a ajudar o grupo COI, né? A fazer os resgates das vítimas. Do jeito que estavam, não deu para reconhecer ninguém. Você era fã do Mamon das Assassinas? Sou, minha filhinha é, meu filho. Quer dizer, o choque foi grande quando você chegou lá em cima? Foi. Eu nem acreditava quando eu estava vendo. Quer dizer, não acreditei na hora, né? Mas eu saí do quartel e não acreditava que eu estava vindo, né? Fazer o resgate dos Mamon das Assassinas, né? Roberto Maquieira, que era um dos seguranças da banda, ficou impressionado ao ver os corpos dos amigos. Roberto, está dando para fazer o reconhecimento? De alguns componentes, está dando. Mas de outros, infelizmente, os corpos estão irreconhecíveis, né? Então, infelizmente, não está dando para fazer. Quem você comprova que realmente está envolvido no acidente? Por enquanto, os dois componentes, realmente, que deu para saber foi o Júlio Raseck e o Samuel. Depois de resgatados lentamente, todos os corpos foram levados de carro para o IML de São Paulo. O governador Mário Covas, solidário à banda, veio ver de perto o que aconteceu com os Mamonas Assassinas. Ainda inconformados, muitos fãs resolveram enfrentar a longa caminhada até o topo da pedreira para poder acreditar na dura realidade. Aí eu fiquei sabendo dessa notícia e fiquei chocado. Saí lá de Guarulhos, para vir confirmar, né? Subi esse morro, cheguei lá em cima, quando eu vi, nossa... Parecia que tinha levado um tiro no coração. Você encontrou essa foto lá em cima? É, junto com os troços dos aviões lá, né? Estava passando lá, olhando para ver se achava alguma coisa, de repente eu vi essa foto lá. Esse tênis você também encontrou lá? Esse tênis, estava tudo do lado, assim, ó. Tudo jogado lá, eu procurei lá, aí eu parei e peguei, né? Agora você vai guardar de... De recordação, isso aqui ninguém mexe, isso aqui vai ficar na minha casa para o resto da minha vida. Reportagem de Patrícia Peltini, da nossa central de jornalismo aqui. E você vai estar acompanhando durante toda essa manhã o velório que está acontecendo e daqui a pouco, ao meio-dia, o enterro dos Mamonas Assassinas, que saem de Guarulhos. E nós temos a nossa reportagem lá. Nossa manhã continua. Continua com a pergunta para você. Vamos lá, vamos ganhar. Quer ganhar uma cadeira daquela da Ken Corp para você poder fazer ginástica? Com aquele corpinho que você pediu a Deus aí? Olha lá. 42.4. Sobre as misérias sociais e o processo histórico e cultural da região amazônica. No ano passado, Márcio de Souza assumiu a presidência da Fundação Nacional de Arte, a Funarte, onde continua até hoje. 2 milhões de discos vendidos, 50 mil cópias por dia. A música alegre, com letras sem censura dos Mamonas Assassinas, enfeitiçaram crianças e adolescentes. Foi o maior fenômeno musical dos últimos tempos. Utopia. Este foi o primeiro nome da banda. Mas nem eles esperavam que tão depressa e de forma tão avassaladora, os sonhos se realizassem. Durante seis longos anos, os futuros Mamonas viviam tocando as músicas de outras bandas, ensaiando em garagens e se apresentando em bailes na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O vocalista Dinho entrou na banda por acaso, quando durante um show subiu no palco para interpretar uma música do Guns N' Roses, que ninguém sabia cantar. Para surpresa de todo mundo, Dinho também não sabia, mas arrancou risos da plateia, inventando a letra inteira da música. Depois, foi integrado ao conjunto e o humor começou a ser marca registrada do grupo. O grupo mudou de nome. A história dos Mamonas começou nesta danceteria no centro de Guarulhos. Foi na Lua Nua que o grupo se apresentou pela primeira vez com um novo nome, que saiu errado na faixa de divulgação estendida na frente da danceteria. A primeira vez ficou Mamonas Selvagens. Ficou errada a faixa, né? Foi também na Lua Nua que os executivos da gravadora E.M.I. Odeon, que tinham recebido uma fita cassete da banda, assistiram pela primeira vez ao vivo os Mamonas. Impressionados com a performance da banda, os executivos da gravadora deixaram a pequena danceteria e, em busca de um pouco mais de tranquilidade, vieram até este café que funciona embaixo da danceteria. Sentados naquela mesa, os Mamonas Assassinas acertaram o primeiro contrato da vida deles. O produtor musical Arnaldo Sacomani foi quem mandou a fita demo para a gravadora e participou do encontro no café, que produziria o maior fenômeno da indústria de discos no Brasil. E aqui ficou acertado que dois dos garotos da banda iriam largar o emprego para já começar a trabalhar. Foi negociado um adiantamento mínimo para eles aqui. E estava até te falando que no momento de ser fechado o negócio, o Dinho me chamou naquele canto ali na porta, falou, Arnaldo, é isso aí mesmo, vamos nessa, vamos em frente a esse trabalho. Você acha que essa é a melhor opção? Eu ainda falei, olha, é a gravadora que se interessou, e você está em ótimas mãos, tudo vai dar certo. Com o jeito de garotões desencanados e com muito besterol, os cinco meninos arrebentaram. Em poucos meses, os Mamonas estouraram em todo o país, com os hits Sabão Cracrá, Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira. Letras engraçadas, recheadas de palavrões, os Mamonas Assassinas atingiram um público que reunia muitas crianças e adolescentes. No ano passado, o grupo esteve na TV Bandeirante, sempre com seu jeito debochado. Um caso, um caso, um caso de polícia, um atropelamento e fuga, um atropelamento e fuga, o cãozinho estava ali, brincando, o cãozinho alegre, um cãozinho, um cãozinho feliz, um cãozinho de madame, quando de repente um carro, em alta velocidade, atropela o cãozinho. Na hora, os primeiros socorros com a Comandante Júlia. Comandante Júlia, vai lá e socorre o cãozinho. Eles tentam salvar o cãozinho. O cãozinho, o cãozinho ainda estava vivo. O cãozinho estava vivo ainda. Ele não conseguia salvar o cãozinho. Irreverentes, eles tiravam sarro de tudo. Comandados pelo vocalista Dinho, o grupo formado por Bento Inoto na guitarra, Júlio Razeck no teclado e os irmãos Samuel no baixo e Sérgio Reoli na bateria, causou muita polêmica. Mês passado, o diretor musical da Rádio Brás, Antônio Luiz Prachedes, proibiu as emissoras da empresa de tocarem as músicas dos mamonas, alegando que palavrões não iam contribuir para melhorar a qualidade da programação. Nada disso diminuía a capacidade da banda de vender discos. O que preocupava os empresários era o desgaste do grupo. No início do ano, eles resolveram limitar as aparições no rádio e na televisão. Tudo para evitar que o Mamonas fosse mais um grupo de um só disco. O resultado da estreia tinha ultrapassado todas as expectativas. Dois milhões de discos vendidos, uma média de seis shows por semana. Uma turnê pelo Brasil inteiro que terminou com um show de sábado em Brasília. Os Mamonas estavam voltando a Guarulhos. Só faltava uma viagem a Portugal antes das férias. Com um acidente na Serra da Cantareira, terminou de forma tão surpreendente como começou a carreira dos Mamonas. Hoje, na danceteria de Guarulhos, onde tudo teve início, meninos e meninas, fãs da banda, passaram o dia pulando, dançando e cantando os sucessos dos Mamonas Assassinos. Uma maneira de, mesmo num momento triste, guardar na memória o que de mais marcante existia no grupo. A alegria. Uma homenagem diferente para o que de mais diferente apareceu no cenário musical dos últimos anos no Brasil. E nós voltamos a Guarulhos, na grande São Paulo, onde milhares de fãs prestam a última homenagem aos Mamonas Assassinas. Luciana Oliveira. A fila já é muito grande do lado de fora do ginásio. O velório, que começou ontem, por volta da meia-noite e meia, deve acabar daqui a cerca de duas horas. O movimento é muito intenso, realmente a fila é constante. Os fãs não param de passar aqui em frente aos caixões. Nós voltaremos, no decorrer da programação, com novas informações sobre o velório e sobre o enterro dos integrantes da banda, que deve acontecer depois do meio-dia. Luciana Liviero, ao vivo, para o dia-a-dia. A biografia de um dos presidentes mais polêmicos dos Estados Unidos, responsável pela fabricação da primeira bomba atômica americana. Truman é destaque entre os lançamentos de vídeo que você confere com o crítico Celso Sabadinho. Bom dia, Celso. Bom dia, Claudinha. E, na medida do possível, bom dia, Brasil. Bom dia também para a Luciana Araújo Machado. Ela é de Esteio, no Rio Grande do Sul. Ela diz que é fã do cineasta Wim Wenders e pergunta se os filmes Tão Longe, Tão Perto e Asas do Desejo, ambos de Wim Wenders, já estão disponíveis em vídeo. Olha, Luciana, já estão sim. Você pode procurar na sua videolocador e curtir esse ótimo cineasta alemão Wim Wenders. E hoje, segunda-feira, a gente trouxe quatro dicas inéditas no cinema. São filmes que você só pode ver na tela pequena do seu vídeo. Começando com A Promessa. Falamos do alemão Wim Wenders, falamos agora da alemã Margareth von Trotha, que é, e continua sendo, uma das cineastas mais importantes da Alemanha. Ela estava meio sumida, mas com esse filme A Promessa, que está sendo lançado em vídeo agora, ela volta a ter um bom destaque no panorama mundial da cinematografia. Poderia ter utilizado. Então, existe a obrigatoriedade de uma composição. Os produtos precisam ter uma origem, para você saber, não é, a quem responsabilizar no caso de um acidente de consumo. Tudo isso já é obrigação do fornecedor, do comerciante. Tem alguém que fiscaliza, por exemplo, eu vou fabricar alguma coisa, ou qualquer fabricante que está aí no mercado. Certo. Aí eu vou lá, você está dizendo, tem que ter uma composição escrito no rótulo do produto. Certo. Aí está lá escrito, acetato de não sei o que, vitamínico não sei o que, e parará, parará. Para alguém é do governo, e eu não vou mandar analisar aquele produto, né? Porque se cada consumidor tivesse, soubesse primeiro onde é, né? Porque primeiro precisa saber onde é, que vai levar lá o objeto da análise para saber se tem aquilo que está dizendo no rótulo. Eu quero crer que tem alguém no governo, ou na saúde pública, ou em algum lugar, que antes desse produto chegar para a venda, foi lá e analisou se aquela composição está correta. Existe isso? Existe, isso é o Ministério da Saúde, ele faz isso. Em todos os produtos? Em todos os produtos que são colocados no comércio. Que seja produtos, suprimentos alimentares, alimentos, né? Algo que seja de consumo próprio, né? Do indivíduo. Não que seja, por exemplo, uma cadeira, um móvel, não, realmente, aí não faz sentido, não é óbvio, né? Sim, aí você está vendo, não, mas que tenha algum componente químico. Tem sim, tem sim. Mas o que é importante é que essa competência do Ministério da Saúde, de estar julgando os elementos químicos, o que existe, se o dado da rotulagem está correto ou não, é uma competência dele e nada exclui a nossa. Se nós formos no estabelecimento e verificarmos que existe um produto que não tenha composição, ora, esse produto não vai estar colocando em risco a saúde do consumidor? Vai, porque vai estar colocando. Então, a competência é nossa, nós vamos aprender aquele produto. O que precisa ter na embalagem, para eu ficar alerta como consumidor? Quando eu vou comprar um produto, quando eu vejo um produto ou recebo um produto, que hoje é muito comum vendas pelo telefone, quer dizer, como é que eu tenho que olhar e analisar nesse produto? Olha, esse produto, ele deve conter a quantidade, a qualidade, as características que envolvem aquele produto. Tem que haver o produto, tem que haver o preço, tem que haver a origem, o fabricante, não é? E tudo isso em língua portuguesa e redigida de uma maneira clara, correta, ostensiva. Ostensiva por quê? Porque o consumidor precisa encontrar isso com facilidade. Ele não pode perder muito tempo procurando, ele tem que ser bem ostensivo. Ser claro. Claro é a precisão. Essa informação precisa ser precisa, objetiva. Eu não preciso ter um grande conhecimento técnico para saber o que ele está dizendo. Óbvio, se é a nível de composição, é admissível a utilização, por exemplo, do nome científico e das propriedades químicas daquele produto. Entendi. Então, a gente falou de duas coisas aqui. Você tinha mais... Agora, só vamos nomear, porque não vai dar tempo de a gente tratar de tudo aqui, que eu sei que é extenso. Tá. Mas, além disso, quais são as outras reclamações frequentes? Eu te parei no meio do caminho. Isso. Aí eu ia falar da publicidade. Sim. Da publicidade enganosa. O código, ele proíbe dois tipos de publicidade. Uma, a enganosa, e a outra, a abusiva. A enganosa é aquela que engana o consumidor. O próprio nome já diz. Faz com que aquele fornecedor, ele tenha inúmeras obrigações. E a principal delas é não enganar o consumidor. A abusiva é quando ele veicula uma publicidade e essa publicidade ofende o cidadão quando, por exemplo, apresenta um elemento de discriminação racial, quando, por exemplo, abusa do julgamento da criança, da deficiência de julgamento da criança. Hoje em dia, legalmente, eu não preciso dizer, eu não preciso avaliar se a criança tem ou não. Hoje em dia, eu tenho reconhecido que a criança, ela tem uma deficiência de julgamento, né? E que atente ainda sobre outros valores, como, por exemplo, que incite a violência, que incite o medo. Essa é abusiva. Eu queria deixar esse capítulo pra gente tratar a semana que vem. Podemos falar só de publicidade? Podemos. Na próxima semana? Podemos, Ana. Então tá bom. Obrigada, doutor Ricardo. Um bom dia pro senhor. Obrigada. E até a semana que vem, então. Tá bom? E aí, transportá-los pra mais um show. Dinho, vocalista do conjunto, brinca com a morte. E a gente vai ver esse VT agora. Vamos lá. Esse avião quase caiu. Vamos lá. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Caminaman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos mamões? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório pra pro tanque. Quebrou de novo? O avião quebra o radar e eles dão muito maracujá, deixa a gente calminha. Brincadeiras de um povo legal, bonito, um grupo inteligente e engraçado, não é não? Agora a gente vai ter algumas imagens lá de Guarulhos. Nós estamos com a nossa equipe diretamente em link aqui com o nosso programa. E o repórter é José Donizete. Muito bem, Ana Maria, e as pessoas continuam chegando aqui para o velório dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. A gente já viu muitas personalidades passando por aqui. Há pouco esteve aqui o lutador Maguila, também prestando sua homenagem, a sua solidariedade, a família dos músicos que integravam o conjunto Mamonas Assassinas. E também aos dois integrantes da produção que estão sendo velados juntos aqui. Aqui no cemitério Jardim Primavera de Guarulhos serão enterrados Dinho, o Bento, o Sérgio Samuel, o Júlio e também o Sérgio Saturnino, que era a segurança do grupo. Só o corpo de Isaac Souto é que será levado para Jundiaí, onde ele morava, para ser enterrado lá. Os copos, os caixões serão transportados em dois carros do corpo de bombeiros, que vão levar os copos dos músicos da Mamonas Assassinas até o cemitério Jardim Primavera, aqui mesmo em Guarulhos. Há pouco a gente conversou também com o pai do Dinho, o Sr. Idebrando Alves. O pai do Dinho, o Sr. Idebrando Alves, que reclamava também do excesso de trabalho dos grupos. Nesse momento ele atende outros colegas de imprensa e ele, logicamente, muito abatido, muito emocionado com a perda do filho, mas também muito lúcido, falando que sempre criticou esse excesso de viagens, a falta de segurança até que existia, que os meninos tinham muita energia para trabalhar, tudo, mas que reclamavam, às vezes, das condições em que eram obrigados a trabalhar. Ele não quis fazer nenhuma crítica direta aos empresários, o que não aconteceu com uma outra pessoa ligada à família, o Geraldo Celestino, que hoje é vereador aqui e está funcionando aqui nessa cerimônia como um porta-voz da família. Ele disse que a família pensa, depois do enterro, depois que passar por todo esse momento doloroso, pensa em tomar as providências. Não sabe ainda se vai acionar a empresa aérea ou deve ter também uma conversa com os empresários. Mas, por enquanto, a preocupação deles é com o enterro, ter essa última homenagem aos filhos. E também fazem um apelo aos fãs, que até esse momento, pelo menos umas 40 mil pessoas já passaram aqui pelo Melhora, para que os fãs não vão até o cemitério. O cemitério é um local pequeno, com pouca capacidade para tanta gente, poderá haver tumulto, poderá haver confusão. Então, é um apelo que a família faz para que os fãs que já passaram por aqui, já prestaram as homenagens, que não vão até o cemitério. Eles aproveitam também para agradecer toda essa solidariedade e eles estão preferindo também não conversar diretamente com a imprensa. Só o pai do Dinho é que se propôs a falar agora há pouco. Ana Maria. Ok, Dona Izete, muito obrigada pela sua participação. E o Note a Note está aberto aqui para qualquer, a qualquer momento, você poder, se tiver alguém com quem você esteja conversando e que você acha que o nosso público gostaria de participar, junto com você aí, que está perto das imagens, o nosso programa está aberto a você. E aí vamos receber agora o Sr. Sendai. Como vai, Sr. Sendai? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui na segunda-feira. Falando de dormir bem, não é, Sr. Sendai? Você também era fã? Nem fã. Nem fã, mas toda a família brasileira acho que era fã. Eles eram muito alegres mesmo, muito brincando. Principalmente quem tem criança em casa, né? Sabe, né? A molecada gostava. Nem fale, nem fale. Gosta, porque as músicas vão ficar aí. É, muito alegre demais. Pena que é um disco só, né? É, pena que não chegou o segundo. Mas, enfim, a vida é essa, né? É verdade. Ana, vamos montar a nossa begonha? É. Begonha? Gerânio. Gerânio. Tá bom. É quase parecido com begonha, mas é gerânio. É verdade, mas é um gerânio. Olha aí, ó. Parece mesmo, quando você olha aí, parece que tá lá na janela da sua casa aí, né? Numa floreirinha assim. Enfeitando uma flor, é uma florinha. E essa não precisa aguar, não precisa montar nada, né? Não, essa é só de vez em quando você tirar o pozinho. Tá certo. Conta pra mim. Ó, semana passada nós fizemos, pra você que acompanhou com a Ana Modun, nós fizemos a flor, os, como chama isso? Os botõezinhos, né? Os botõezinhos. Um botão meio aberto. Eu não cheguei a fazer, mas ele é quase igual, é só fechar mais um pouquinho. É quase igual a flor, não é? É o mesmo formato da flor. É o mesmo cortador, só que fechado um pouquinho mais, né? Entendi. Olha aí, aí você tem um botão semi-aberto, né? Semi-aberto. A florzinha aberta, por que que você separou? Eu já deixei mais ou menos em buquezinhos, né? Que nós vamos fazer. E a folha nós não mostramos. É, nós não mostramos. A folha eu mostrei, ela já pronta, né? É aquele sistema que a gente corta, né? Coloca o arame na frente, com a cola. Pode ser até a folha do próprio gerânio, né? Que eu tire da natureza e imprima aqui, olha. Porque o gerânio tem, atrás dele, aquelas nesgas. É, ele tem uma nervura diferente, bem marcante. Não é? Posso imprimir aqui. Pode imprimir, no mesmo, o próprio gerânio. E o araminho é colocado na frente. Ah, é, né? Você coloca na frente e puxa. Ah, olha, gente, como é. Aqui estaria liso, né? Aí a Ana colocou o arame aqui e cobriu o arame. O arame. Que ele fica, tá vendo? Ele fica escondidinho, tanto de um lado, quanto do outro, né? E já serve pra marcar a nervurinha, né? E ele foi pintado com o verde BCI, simples, né? A tinta é um pouquinho pura, né? Vamos montar, então? Agora nós vamos montar aqui o arame, Ana Maria. Nós temos esse arame como guia. Esse aqui, grosso, né? Esse arame vai ser de guia. Ele é arame número 18. Tá. É galvanizado. Nós temos também aqui essa fita de papel crepom, que agora existe com essa colinha. Você não precisa se preocupar mais em comprar aquele papel crepom, que ele rasga muito. Então, este não. Este, ele é bem resistente, né? Mas se eu não tiver, eu posso fazer com o tradicional. Pode usar aquele mesmo, né? E vou passando cola. E vai passando a cola. Esse já não precisa. Então, aqui nós vamos, em primeiro lugar, virar a pontinha do arame. Sempre tem que ser virada essa pontinha do arame, formando um ganchinho. Tá. Então, aqui nós vamos deixar de lado. Deixa eu mostrar pra minha amiga ali, que não veio de pertinho. A Ana virou, fez um ganchinho aí, né? Tá aí, ó, o arame. Bom, então agora nós vamos começar pelo buquezinho. Nós vamos colocar mais ou menos uns quatro ou cinco, logo de início, né? Então, com a fita. Nós vamos fazer o buque. É, vamos fazer os buquezinhos. De, de... É, já deixar todos os buquezinhos preparados pra depois colocarmos no arame. Então, aqui a gente já vai fazer, primeiro, sempre os mais fechadinhos, que eles vão ficar na parte de cima. Tá. Agora, esse buquezinho que aparece em cima, ele é sempre um pouquinho menor. Hum. Então, os maiores vão ficando sempre na parte de baixo, né? Então, nós vamos colocar no meio. Vai mesclar, então. É, uns fechadinhos. Com outros abertos. Com outros abertos. Misturado. De preferência que ele fique no centro, os fechadinhos. Tá. Né? Colocamos aqui. E eu faço o buquezinho do tamanho que eu queira? É, começando sempre pelo menorzinho. Tá. Né, minha? Sempre pelo menor. Pelo menor o quê? O buquezinho menor em cima, na parte de cima. Com menos flores. Com menos flores. E aqui já foi feito um pequeno. E aí, você envolve, junta todas as... É, deixamos ele aqui, de lado, né? Tá. Se quiséssemos fazer mais um, a gente faria mais ou menos desse tamanho. Então, agora nós vamos começar com o maior. Colocamos também, no centro, algum semiaberto. Sempre no centro. Tá. Porque no miolinho do gerânio, é que ele começa a florir, né? O centro dele é sempre o mais fechadinho. Então, esse nós vamos fazer um buquê, um pouquinho maior. Que vai ficar... Ah, porque já vai ficar na parte de baixo. Na parte de baixo. Entendi. Pode tirar esse, se quiser tirar. É aquele mesmo. Esse mesmo tá mais fácil. Aí, que aí eu vou te contar como é... Com quantos paus se faz uma canoa aqui. A Ana vai ficar brava comigo. Não, pode tirar. Eu já deixei ele mais ou menos no ponto, que é só puxar. É, assim por... É, ele sai, ele solta. Vamos ver aqui. Pra que você tenha ideia como é que você faz pra montar um... Ih, eu tô tirando um pedaço aqui. Perigosa. Peraí, puxar embaixo, né? É, puxa sempre embaixo. Acho que agora fica fácil pra eu mostrar pra ela depois como é que se montou aqui. E temos também umas folhas separadas, né? A linha do lado. Então, aqui eu já montei um pouquinho maior. Tá. Né? Entende? Então, ele já está um pouquinho maior. Então, vamos supor que eu vou fazer um buquêzinho, mais ou menos assim, né? Ó, pra você ter ideia do que a Ana tá mostrando aqui, ó. Tem três num galho só. Você tem aqui em cima os fechadinhos de tudo, um buquêzinho menor e um buquêzinho maior. Que é isso que vai dar a composição de um galho. De um galho, né? Aí você pode fazer um mais comprido, mais curto. Entendi. Porque a natureza é assim, um é mais pra cima, outro um pouquinho mais... Então, agora nós começamos a encapar. Tá. E colocamos a primeira folha. Ah, você põe lá em cima. É. Em cima aqui, olha. Por trás do arame. Por trás, pra esconder o arame. Pra esconder. E já colocamos a primeira... Ah, a ponta do arame fica na folha. É, a ponta do arame fica bem atrás da folha. Aí eu vou descendo um pouquinho e coloco uma outra pra cá. E continuo encapando. Entendi. Coloco outra aqui. Porque é bem o jeito da natureza mesmo. É o jeito do gerânio mesmo. Você olha o gerânio na natureza e vê como é que você faz pra poder... E vai acompanhando. Bom, aqui, nós já colocamos três, né? Aqui eu desço mais um pouquinho e já coloco este... O primeiro. Este galinho. O bem, o fechadinho. É, o bem fechadinho. Desço mais um pouquinho. Coloco mais umas duas folhas um pouquinho maior. Coloco uma. Ah, porque as folhas também você faz de três tamanhos. É, três tamanhos. Elas vão aumentando. Uma menorzinha, uma média e uma grande. É, agora uma outra aqui, né? Então elas vão aumentando. Ah, porque o gerânio tem bastante verde. Tem muita folha. Agora nós já podemos colocar... O médio. Esse médio. Tá. Né? Já colocamos o médio. Mais as folhas. Colocamos mais umas duas ou três folhas. Um pouquinho maior. Você vê que essa ainda é um pouco maior. É, então o ideal é você ter três tamanhos de folhas, né? Três tamanhos de folhas. Pra poder ficar bem parecido mesmo. Bem com o natural. E agora aqui nós descemos mais um pouquinho. Você pode também esticar o arame. O arame pode ser mais... Posso emendar um outro pedaço, né? Emendar um outro pedaço. E aqui nós colocamos o... Inclusive você pode até acompanhar com esse mesmo. Porque vai depender do que você... Do arranjo que você for. A floreira, né? Continuar fazendo. Continuar, né? Então aqui você já coloca... Esse terceiro buquê. Entendi. Né? Você vai emendando o arame do jeito que ela fez. Vai emendando do jeito que você vai precisando colocar no seu arranjo. Ah, entendi. E pode terminar também com algumas folhas na parte de baixo também. Quer dizer, ficou bem grande, né? Esse ficou um galho bem grande. Um galhão, ó. Né? Ó, que bonito. E esse arranjo não é só pra floreira. Serve pra qualquer coisa, né? Pra vaso, né? Pra você fazer um... Se você quiser fazer uma composição de um arranjo também com outras flores. Né? Olha, deixa eu contar pra você. Pra essa jardineira aqui. Como é que a Ana montou, ó. Pra que você possa ter ideia aí na sua casa. Ela colocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Aqui atrás. Só com folhas, ó. Tá vendo a diferença? Aí já nós colocamos o arame, a mesma coisa. Só com as folhas, né? Então, ela colocou seis aqui atrás, de vários formatos. Só com folha. Colocou um aqui embaixo. E só. Aí depois, ela veio com pequenos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro só com o buquê de baixo. Tá vendo? Esse aqui já não. Não tô contando, ó. Um, dois, três, quatro. Só com o buquê de baixo. Aí, ela começou com esse menorzinho aqui. Aí, esse aqui tava aqui, porque eu guardei onde tava. Que eu fiz agora. Deu pra você perceber, né? É. Esse tava aqui, ó. Aí, ela foi pondo os maiores aqui atrás. Não é? Ó, outro aqui. E outro aqui. Então, na verdade, desse grande, ela fez três. Não foi isso, Ana? Justamente, três. Então, três grandes, quatro pequenos, um médio e oito, quatro, cinco, seis desses, só com folhas. Só folhas. E aí, embaixo, ela colocou argila. Argila. Com um pouco de músculo. É, então, nós colocamos aquele músculo pra arrematar, né? Pra ficar um arremate. E pronto. Tá pronto o seu arranjo. Ficou tão bonito. Ah, obrigada. Obrigada, Ana. Tá? Um bom dia, viu? Um bom dia pra você também. Obrigada. Obrigada. Tá? E vamos aqui brincar. Vamos ao nosso comercial e voltamos já com você. Que era um certo tipo, presta atenção, de cana que cresceram lá naquela época as margens do Rio Nilo. Você sabe onde é que ficava? Fica ainda, porque o Rio Nilo não mudou de endereço. Onde é que fica o Rio Nilo? Pois é. Hoje em dia, o papel mais... Pensa um picadinho. Índia ou França tá mais perto do Rio Nilo? O papel mais consumido hoje é o papel jornal. E o papel de parede tem seu grande destaque agora nas decorações, né? Nos estabelecimentos comerciais, condomínios, com fotos de paisagem. Fazendo assim com que as pessoas até viajem através da fotografia, né? Não, através de uma bela foto do papel de parede. Você pode, às vezes, estar dentro de um consultório. É tudo fechadinho, mas você consegue viajar, né? Através da imagem. É assim, a imaginação é pértil. 22,42 é o número. Catalão! Nunca tinha sorteado catalão. A misturar a farinha de trigo Dona Benta com o fermento. É o suficiente para crescer, ficar fofinho, gostoso. Nós já temos um assado e a parecida está tentando cortar ainda quente. Eu recomendo que se corte ele frio. Mas, tivemos que pegar a mandioca de manhã, viemos para cá, então tudo se faz aqui. Mais uma razão para dizer a vocês que tudo é feito aqui. Olha aí. Olha aí. Você já tem a... Está bem untada a parecida. Tem que ser fartamente untada. Olha. E agora, vamos despejar... Em uma assadeira. Pode ser até um pouco maior que essa, viu? Lembre-se que a mandioca tem que ser pesada. É um quilo sem a casca. É tão cheiroso. Um perfume gostoso de mandioca ralada. Olha aqui. Deu certinho as quantidades que falamos para vocês. A Neiva vai repetir para vocês os ingredientes do bombocado de assadeira. E agora ela passa o nosso preparo também. Vamos então, Neiva? Vamos sim. Vamos conferindo os ingredientes e o preparo de bombocado de assadeira. Um quilo de mandioca sem casca. Duas xícaras das de chá de açúcar. Duzentos gramas de coco ralado. Uma colher das de café de sal. 100 gramas de margarina. Seis ovos. Uma lata de leite condensado. 400 mililitros de leite de coco. Uma xícara das de chá de farinha de trigo com fermento. Margarina para untar. Preparo. Rale a mandioca no ralo grosso. Junte o açúcar, o coco ralado, a margarina e o sal. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado e o leite de coco. Incorpore a mistura reservada. Junte a farinha de trigo e misture bem. Unte uma assadeira com margarina. Despeje a massa e leve ao forno para assar por 30 minutos. Retire e corte em pedaços regulares. Arrume em um prato grande. Sirva frio. Certinho, Ofélia? Isso. Deve ser servido frio para ficar mais gostoso, né? Veja como ele fica alto, bonito. Vou pôr mais um aqui. E vamos pôr. E vamos pôr. Podemos passar primeiro? Caracóizinhos de limão sempre enfeitando. A nossa equipe de produção manda naqueles abraços carinhosos de sempre para vocês que fazemos nossos também. O meu beijo e até amanhã, se Deus quiser. Deu bom dia a todos. O doce que a vida precisa. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos continuar a apresentar docinhos como motivo de palhaço, como havia prometido. Já fizemos alguns acessórios e hoje vamos fazer um docinho que poderá servir como suvenir para a festa para os convidados. Vamos utilizar casquinhas de sorvete para esta decoração. Neste caso, eu tenho que cortar a pontinha desta casquinha para ficar bem redonda e poder calçar bem na cabecinha do palhacinho que vamos fazer. Para que os docinhos fiquem mais gostosos, vamos rechear as casquinhas de sorvete com doce de leite. Uma maneira de fazer esse trabalho facilmente é usar um saco de confeitar sem bico. Coloco então o doce de leite pastoso no saco de confeitar e vou recheando as casquinhas de sorvete até em cima. Vocês podem também cortar as casquinhas. Se quiserem fazer docinhos menores e deixarem todas elas prontas. Retiro isto. E desta forma, vocês facilmente podem rechear todas as casquinhas que quiserem para preparar os docinhos. O que precisamos também é de uma base. Se não conseguirem estas toalhinhas de papel decoradas, vocês mesmas podem fazê-las com papel metalizado. Como este papel é muito mole, façam uma base de papelão forrada com papel alumínio e colem embaixo destas toalhinhas para apoiar os docinhos. Pegamos um destes papeizinhos onde vamos colocar os docinhos e com falso marzipan vamos modelar a cara do palhacinho. Vou explicar detalhadamente como se faz então a cara destes palhacinhos que são bem fáceis e que já ensinamos em outros programas. Vamos usar então o falso marzipan para fazer estes docinhos que servirão como souvenir da festa para dar aos convidados. Amasso e aliso bem o falso marzipan, depois pressiono na palma da mão o meio para dar forma ao rosto. Vamos assim, refiando esta técnica que vocês já conhecem. Modelamos bem e apoiamos aqui e vamos colar com glacê. Levanto a cabecinha e aplico o glacê, que como vocês sabem, cola muito bem. Agora pego um palito para fazer os furinhos dos olhos. Assim, faço os dois furinhos um pouco maiores e agora atenção. Muitas pessoas me comentaram que não conseguem fazer caras engraçadinhas. Para que ficarem engraçadinhas e bonitas, os olhos devem ser feitos nesta parte da cara do boneco. Imagine isso como se fosse uma esfera e coloquem os olhos bem no meio. Deve, portanto, ficar o mesmo espaço na parte de cima e na parte de baixo. Se vocês fizerem os olhos aqui em cima, onde estou marcando, depois fica muito difícil dar uma boa expressão à carinha. Este é o segredo que vocês não devem esquecer. Preencho com o glacê branco os dois furinhos ao ras, para que o glacê não fique sobressaindo. Faço então os outros dois pontinhos em marrom ou preto. Se não tiverem corante preto, usem então o creme de chocolate. E agora fazemos o nariz e a boca. É sempre o mesmo trabalho e neste caso, vocês fazem o nariz bem grande. E aqui, uma boca com duas linhas curvas, bem juntinhas. E coloco também dois pontinhos de glacê vermelho, que vou espalhar com o dedo molhado com água, para colorir as bochechas do palhaço. Vou espalhando assim. E vamos continuar maquiando os olhos com um glacê de outra cor. Usem qualquer cor que vocês estiverem preparada. E aplicamos então pontinhos e risquinhos em volta dos olhos. Estas carinhas nós já vimos e aqui estamos fazendo um pouco maior e com mais detalhes. Transformando este falso mazipan em docinhos. E agora, vou usar o bico chuveirinho. Aqui, pintei a parte de dentro deste saco de confeitar com duas cores, como ensinei em programas anteriores. E vou usar o bico chuveirinho. Também vou mostrar como podemos fazer o cabelo com um cartuchinho, caso não consigam encontrar este tipo de bico. Vamos aplicando o glacê na parte da frente, que fica muito engraçadinho. Viro o bonequinho e aqui atrás vou usar um cartuchinho com outra cor. Se vocês quiserem então, podem ir aplicando gotinhas de glacê sobrepostas para ir fazendo e formando o cabelo. Desta forma, vocês já tem mais uma opção para realizar estes trabalhos. Vocês não devem se limitar a usar somente o elemento. Devem procurar utilizar as coisas que tenham à mão para realizar os trabalhos. E se vocês ainda não conseguem confeccionar um cartuchinho, podem também usar qualquer bico pitanga para fazer esta parte do boneco. Depois que cobriram então toda a cabeça, retoquem com glacê, aplicando mais um pouco, onde vocês acham que devem, para que o cabelo fique bem levantadinho. Podemos deixar o boneco assim, colocar um chapéucinho de falso mazipan, ou colocar a casquinha de sorvete recheada com doce de leite pastoso, que eu pego e trago para cá, e coloco na cabeça, assim, pressionando um pouco, porque depois todo este trabalho vai ficar bem seco e bem firme. Agora, com uma outra cor de glacê, continuo decorando o palhacinho. E aplico então os pontinhos no chapéu. Como vocês puderam ver, é um trabalho bem fácil. Vamos ver todos eles juntos. E vejam que linda esta bandeja, cheia de palhacinhos, feitos de falso mazipan. E que servirá também como souvenir da festa para cada um dos convidados. Aí temos os chapeuzinhos, feitos com casquinha de sorvete, recheada com doce de leite pastoso. E também os cabelinhos, feitos com bico chuveirinho, ou mesmo com os cartuchinhos cortados com uma ponta mais fininha, ou mais grossa, como vocês quiserem. No próximo programa, continuamos vendo decorações com palhaços. Até lá. Dente gelado, gelado. Tá. Olha lá, endurece o chocolate, ele fica flocado. Tá ok? Tá ok. Isso aqui vai sobre o rocambole, que pode ser o da Fátima Giancone. E aí eu vou colocar, esse aí você colocou com recheio de chocolate, esse rocambole. Esse aqui, não, esse aqui está com recheio de framboesa, que é para chegar mais ao paladar das uvas. Entendi. Tá? Posso botar recheio de uva também, já que eu estou fazendo de uva. Claro, aí vai ficar. Agora, por exemplo, se eu faço aquele rocambole que eu vi hoje de manhã, eu vou colocar o recheio de laranja, ponho chocolate, aí misturo aqui a laranja nesse aqui, é isso? Você vai misturar a uva hoje. Vou misturar a uva, ela vai descascar muito bem descascado a... A uva hoje. Ó, a laranja. Se for laranja. Se for laranja, tirar as pelinhas, vai cortar e colocar misturado aqui. Tá bom? Que é o que você vai fazer agora. Que é o que eu vou fazer agora. Então, eu já distribuo o chantilly, olha, pode que num local só. Aqui, então, vai ficar uma camadinha mais mole. Pode-se reservar um pouquinho para fazer a decoração. Já coloco. Sempre deixando só a fruta, o que ela soltou de aguinha, vocês não deixem ir para o chantilly, não. Vamos misturar. Aí você está usando o que? Meio quilo de uva? Olha, nem isso. Bem menos. Meio quilo vai entre tudo, decoração, prato, né? Sim. Então, deixou assim para dar uma... Que horror! E aí, por cima, a gente joga. Se ela não vai desenformar, então ela deve depois jogar, decorando aqui em cima, as frutinhas. Gente, que horror! Ainda bem que durante a semana eu tenho a Silvana que vem aqui me dar a receita diet. Com essa doceira de hoje de manhã, ó, já no café da manhã, aquele rocambole. E hoje tudo rocambole, hein? Olha só, ela vai poder até comparar. Vou até agora, ó, cortar um pedaço. Ai, que coisa! Vou cortar grande aqui, senão eu não consigo tirar, viu? Isso. Precisa ficar preocupada que eu não vou comer tudo. Eu é que estou preocupada, ó. Pera lá. Aqui. Aqui. Olha aqui. Gostou? 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 Ó, que lindo! Vamos, um, dois e... Um. Aí você pôs na geladeira também. Isso, pôs no freezer. Ah, no freezer. Vamos, um, dois e... Não, dois e... Não, dois e... O sábado, pelo menos umas 30 mil pessoas já passaram por aqui para dar seu último adeus aos integrantes da banda. E também a mais dois membros da produção do grupo. As pessoas passam rapidamente numa fila aqui, tem pouco tempo para prestar essa homenagem, mas se sentem um pouco aliviadas também em ter dado esse último adeus aos ídolos que nos últimos meses aí conseguiram ganhar o coração de quase todo o país. Principalmente o coração das crianças. A gente percebe muitas crianças, algumas de colo trazidas pelas mães. Vem até aqui com a fita na cabeça, com o nome dos mamonas, com o nome do Dinho, que era o vocalista, o líder do grupo e um dos mais queridos. A gente já teve a oportunidade de conversar com os pais do Dinho, o senhor Idebrando e também a dona Célia, muito emocionados, mas não se negaram a conversar com jornalistas, falar da sua dor e também da revolta que estão sentindo. Como de fato eram muito divertidos. Você acompanha aqui a imagem das pessoas que estão assim aproveitando esses últimos momentos para render a sua homenagem aos mamonas assassinas. Uma vez que o enterro deverá sair do ginásio poliesportivo de Guarulhos logo mais ao meio dia. O repórter Carlos Pozo está lá e agora tem outras informações falando ao vivo conosco. Meio Nascimento, agora ao meu lado aqui está um dos integrantes do grupo, o Ralado, que era o produtor artístico. Ele deveria ter embarcado em Brasília com o grupo e acabou ficando lá. Qual é a sensação que você tem de ter ficado em Brasília e ver agora os seus companheiros de grupo todos mortos? É difícil, cara. Difícil porque eles eram pessoas muito boas, transmitiam muita alegria para o pessoal e é difícil de entender o que aconteceu, o que é... é sem explicação, né? Sem explicação. Como é que eles estavam antes de embarcar lá em Brasília com você? A gente sempre fez o show, sempre contente, a gente nunca fez um... a gente sempre estava contente, sempre brincando e no... Como de praxe, a gente sempre fazia o nosso show, saia, eu sempre ia com eles na van, esse dia eu não fui, porque motivo não deu, por causa do passaporte meu, senão eu estaria junto no avião. E... é estranho, cara, porque a gente tinha perdido uns irmãos, cara. É... é difícil, mesmo. Difícil pra caramba. Eles mencionavam pra você que tinham medo de avião ou era apenas uma brincadeira, uma forma de relaxar ou apenas brincadeiras costumeiras que eles sempre faziam? Nós fazíamos muitas... muitas brincadeiras, essas... e o medo de avião, a gente... acho que todo mundo tem medo de avião, não tem um que não tenha. E a gente, acho que... a gente... a gente... brincava, porque... não sabia o dia de amanhã, né, meu? A gente brincava mesmo. A gente... acho que até pra relaxar, a gente brincava ali, ah, esse negócio vai cair, não sei o que e tal, mas era... tudo brincadeira. Como a gente sempre brincou, acho que é tudo brincadeira. E agora você... fica olhando pra essa... esse momento de tristeza aqui, você... se lembra das brincadeiras dele? Como é que fica aí essa... esses sentimentos contraditórios em você? Eu lembro muita coisa, cara. Lembro muita coisa. Mas... a gente tem que... levar a bola pra frente, né, meu? Vai um soldado, mas... a guerra continua, né? Vamos ver. Vamos levar. Tá certo. Esse daqui, então, é o Ralado, que é o produtor artístico do grupo Mamonas Assassinas, que não embarcou em Brasília junto com o grupo. Ele deveria ter embarcado e acabou ficando lá e acabou salvando a vida. Carlos Pozo, de Guarulhos. A segurança de voo diz que como o avião não tinha caixa preta, as investigações vão ser feitas com base nas gravações da torre do aeroporto e nos destroços do avião. Ele garante que só depois disso é que vai ser possível descobrir as causas do acidente. Mas pelo menos um fato despertou a atenção de Franco. Entre a pista e o local do acidente, há cotas mais altas que a do local do acidente. Vai ser um bocado difícil explicar como que o avião passou por essas cotas mais altas para depois colidir com uma mais baixa. Talvez a explicação aí esteja no próprio comando da aeronave, ter por algum motivo perdido um pouquinho de altitude, o que lhe foi caro e fatal. Bom, nós voltamos aqui do ginásio e estamos aqui com uma fã dos Mamonas Assassinas, uma das mais fervorosas aqui, que veio também emprestar a sua homenagem a exemplo de outros milhares que não param de chegar aqui. É a Duda Duarte. Duda, você também veio aqui prestar a sua homenagem, visitar os caixões? Sim, olha, eu estou muito chocada, por dentro eu estou chorando, tá? É que eu sou meio difícil de chorar. Eu fiquei chocada mesmo, ontem eu estava no Domingo Legal e eu fiquei sabendo, meu. Acabou o Domingo para mim, de Legal ficou péssimo, ficou mal. Eu curtia pra caramba a Mamonas, eu era fanzaça. Quero montar um fã-clube, quero continuar com a banda cover. Se for autorizado, eu vou me travestir de homem, tá? E eles arrasavam, eles eram a melhor banda que eu vi até hoje. Muito inteligentes e bem humildes, muito simpáticos, cativavam todo o tipo de público. Ok, Duda. Obrigada. Bom, a movimentação aqui, como eu já disse, é intensa. A fila, como vocês podem ver, foi formado aí um corredor para que os fãs pudessem se aproximar do caixão. Esse corredor fica a poucos metros de onde estão os sete caixões. Estão sendo velados aqui os corpos do tecladista Júlio César Barbosa, do guitarrista Alberto Hiroto, dos irmãos Sérgio e Samuel Reoli de Oliveira, respectivamente o baterista e o baixista da banda, do vocalista Alexander Alves, o Dinho, e ainda do segurança Sérgio Saturnino e do ajudante de palco Isaac Couto. Com exceção deste último, que será enterrado em Jundiaí, todos os demais vão ser sepultados aqui mesmo em Guarulhos, no cemitério Jardim Primavera. Ao meio-dia está confirmado, pelo menos pela família aqui, dos integrantes da banda, os corpos saem daqui com dois caminhões do corpo de bombeiros, que seguem até o cemitério Jardim Primavera. A família está bastante chocada, obviamente, com tudo o que aconteceu. Muitas pessoas, essa parte aqui da quadra do ginásio foi reservada para os amigos e os parentes das vítimas, e bastante movimento, o que durou, aliás, por toda a madrugada. Os corpos chegaram aqui ontem ao ginásio, por volta, ou melhor, hoje, à meia-noite e meia. E estão aqui até agora, então, vão ser aproximadamente aí quase 12 horas de velório, né? Saindo daqui, então, seguem diretamente para o cemitério. Aí eu fui atrás da família, acabei ficando lá no alto da serra, e vi o resgate. E aí, se trouxe aqui, vocês falam aqui, vocês vão falar? E aí, vocês vão se falar? ... ... ... E aí, eles vão sePOS aí, vocês vão se falar? E aí, vocês vão se falar? Bem, as informações que nós temos aqui agora é que alguns seguranças já estão pedindo para a imprensa e os familiares se afastarem dos caixões, como vocês podem ver aí, para talvez começar então a remoção desses caixões já para os caminhões do corpo de bombeiros que vão levá-los até o cemitério. A fila aqui, como nós já dissemos, o corredor aqui, o movimento é constante, não para. Vocês podem ver que vários fãs usam faixas na cabeça com os nomes dos integrantes, camisetas, realmente uma maneira aí de tentar homenagear os integrantes do grupo Mamonas Assassinas, que foram realmente um fenômeno neste último ano em todo o país. Outro detalhe que chama muita atenção aqui é a grande quantidade de coroas de flores. São quase 60 que chegaram aqui ao ginásio para o velório. Muitas pessoas passam pela fila emocionados, não conseguem conter o choro. Crianças, adultos, velhos, realmente dá para perceber que os fãs do Mamonas não tinham uma idade fixa, não eram uma faixa etária fixa. Realmente todo mundo gostava, um grupo muito irreverente, extrovertido, alegre, e talvez por isso tenha alcançado todo o sucesso aí que alcançou. É ele aqui. É ele aqui. Obrigada. Bom, pela ordem aqui dos caixões, partindo aí de baixo do vídeo para cima do vídeo, nós temos primeiro o caixão do Isaac Solto, que era o segurança da banda. Logo após, o caixão do Sérgio Reoli e, em seguida, o do irmão dele, Samuel Reoli, respectivamente aí baterista e baixistas da banda. Depois, nós temos o caixão do Alberto Hiroto, em seguida o do Dinho, o vocalista Dinho, e, por fim, o do Júlio Raseck, que era o tecladista. Esse acidente que aconteceu era o grande temor da família, das famílias, aliás, de todos os integrantes da banda. Como nós já mostramos, o pai do Dinho já mostrava uma preocupação aí com esse excesso de voos que eles faziam para conseguir fazer todos os shows e cobrir o país inteiro com esses shows. E a mãe dele também se mostrava preocupada com essas viagens. Ele era a alegria da casa. Muito alegre sempre, muito satisfeito. Para ele estava tudo bom sempre. Sempre estava tudo bom para ele. Nas viagens da senhora, o que a senhora recomendava a ele, dona Célia? Meu filho, toma cuidado. Toma cuidado com tudo. Essas viagens preocupavam a senhora? O senhor e o Delbrando parece que eram muito preocupados com o avião. A senhora também tinha essa preocupação? Eu também tinha essa preocupação. A senhora era contra esse número excessivo de shows? Hã? A senhora era contra esse número excessivo de shows que eles iam fazendo? Era muito show, né? Muito show que eles faziam. A senhora era contra isso? Era muito cansaço, mas eles queriam fazer, né? A senhora ficava preocupada? Ficava preocupada. A senhora tinha medo do quê? Medo do estresse, né? Dar um cansaço neles. Ele tinha planos, dona Célia? Comentava com a senhora quais eram os planos dele? Os planos dele hoje ele estaria em Portugal. A preocupação dele era essa turnê internacional? Ia em Portugal, depois ele ia começar a gravação do outro CD, né? E depois ele ia para os Estados Unidos, fazer a mixagem do outro. A senhora consegue ver algum culpado nessa tragédia? Não consigo. Eu gostaria de perguntar para a senhora, como é que a senhora está vendo essa homenagem toda que os fãs estão dando para vocês? Para a família de vocês? Está sendo uma coisa, uma maior prova de amor. É uma prova de amor muito grande. Ok, nós estamos aqui com o capitão Frank, que vai nos contar como vai ser o esquema aí de retirada desses caixões. Como vai funcionar isso? Por onde esses caixões devem sair? Olha, isso deve, pela nossa previsão, devido ao porte das viaturas do corpo de bombeiros, será feito pelo fundo do ginásio aqui. Então nós devemos iniciar, dentro de alguns minutos, a evacuação aqui da quadra de esportes e, posteriormente, o transporte dos caixões até a viatura do bombeiro. Os portões, então, para o público já vão ser fechados daqui a pouco. Não adianta mais vir para cá. É, a gente sugere e solicita que a população não mais compareça, que já estão sendo tomadas providências justamente para encerrar a visitação. Agora eles vão sair em quantos carros de bombeiros? Pela previsão do capitão Monteiro, que está organizando esse transporte, serão duas viaturas do bombeiro e tem uma de reserva. Se for necessário, serão três viaturas. E com relação ao cortejo até o cemitério, qual a preocupação de vocês com relação à segurança, para que não haja nenhum problema aí nesse trajeto, que parece que é de aproximadamente um quilômetro? Todas as providências já foram tomadas. O setor de trânsito de Guarulhos já está interditando as ruas secundárias, né? E já tem também um pessoal no cemitério, que por solicitação da família também, o cemitério só vai ser aberto, no caso, liberado somente para os familiares e pessoas que eles autorizarem. Obrigada. Bom, vamos acompanhar agora o grande sucesso da banda Mamonas Assassinas. Utopia. Este foi o primeiro nome da banda, mas nem eles esperavam que tão depressa e de forma tão avassaladora, os sonhos se realizassem. Durante seis longos anos, os futuros Mamonas viviam tocando as músicas de outras bandas, ensaiando em garagens e se apresentando em bailes na cidade de Guarulhos, na grande São Paulo. O vocalista Dinho entrou na banda por acaso, quando durante um show subiu no palco para interpretar uma música do Guns N' Roses, que ninguém sabia cantar. Para surpresa de todo mundo, Dinho também não sabia, mas arrancou risos da plateia, inventando a letra inteira da música. Depois, foi integrado ao conjunto e o humor começou a ser marca registrada do grupo. Vocês já acordam bem humorados, assim? O tempo todo a gente tá bem humorados. Tinha esse microfone daqui, pelo amor de Deus? Que saco, que saco. O grupo mudou de nome. A história dos Mamonas começou nesta danceteria no centro de Guarulhos. Foi na Lua Nua que o grupo se apresentou pela primeira vez com um novo nome, que saiu errado na faixa de divulgação estendida na frente da danceteria. A primeira vez ficou Mamonas Selvagens. Ficou errada a faixa, né? Foi também na Lua Nua que os executivos da gravadora E.M.I. Odeon, que tinham recebido uma fita cassete da banda, assistiram pela primeira vez ao vivo os Mamonas. Impressionados com a performance da banda, os executivos da gravadora deixaram a pequena danceteria. E em busca de um pouco mais de tranquilidade, vieram até este café que funciona embaixo da danceteria. Sentados naquela mesa, os Mamonas Assassinas acertaram o primeiro contrato da vida deles. O produtor musical Arnaldo Sacomani foi quem mandou a fita demo para a gravadora e participou do encontro no café, que produziria o maior fenômeno da indústria de discos no Brasil. E aqui ficou acertado que dois dos garotos da banda iriam largar o emprego para já começar a trabalhar. Foi negociado um adiantamento mínimo para eles aqui. E estava até te falando que no momento de ser fechado o negócio, o Dinho me chamou naquele canto ali, na porta. Falou, Arnaldo, é isso aí mesmo, vamos nessa, vamos em frente desse trabalho. Você acha que essa é a melhor opção? Eu ainda falei, olha, é a gravadora que se interessou e você está em ótimas mãos, tudo vai dar certo. Com o jeito de garotões desencanados e com muito besterol, os cinco meninos arrebentaram. Em poucos meses, os Mamonas estouraram em todo o país, com os hits Sabão Cracrá, Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira. Letras engraçadas, rechadas de palavrões, os Mamonas Assassinas atingiram um público que reunia muitas crianças e adolescentes. No ano passado, o grupo esteve na TV Bandeirante, sempre com seu jeito debochado. Um caso, um caso, um caso de polícia. Um atropelamento e fuga. Um atropelamento e fuga, o cãozinho estava ali, brincando, o cãozinho alegre. Um cãozinho, um cãozinho feliz. Um cãozinho de madame, quando de repente um carro, em alta velocidade, atropela o cãozinho. Na hora, os primeiros socorros com a Comandante Júlia. Comandante Júlia, vai lá e socorre o cãozinho. Eles tentam salvar o cãozinho. O cãozinho, o cãozinho ainda estava vivo. O cãozinho estava vivo ainda. Ele não conseguia salvar o cãozinho. Irreverentes, eles tiravam sarro de tudo. Comandados pelo vocalista Dinho, o grupo formado por Bento Inoto na guitarra, Júlio Razecchi no teclado e os irmãos Samuel no baixo e Sérgio Reoli na bateria, causou muita polêmica. Mês passado, o diretor musical da Rádio Brás, Antônio Luiz Prachedes, proibiu as emissoras da empresa de tocarem as músicas dos mamonas. Alegando que palavrões não iam contribuir para melhorar a qualidade da programação. Nada disso diminuía a capacidade da banda de vender discos. O que preocupava os empresários era o desgaste do grupo. No início do ano, eles resolveram limitar as aparições no rádio e na televisão. Tudo para evitar que o Mamonas fosse mais um grupo de um só disco. O resultado da estreia tinha ultrapassado todas as expectativas. Dois milhões de discos vendidos, uma média de seis shows por semana. Uma turnê pelo Brasil inteiro que terminou com um show de sábado em Brasília. Os Mamonas estavam voltando a Guarulhos. Só faltava uma viagem a Portugal antes das férias. Com um acidente na Serra da Cantareira, terminou de forma tão surpreendente como começou a carreira dos Mamonas. Hoje, na dançeteria de Guarulhos, onde tudo teve início, meninos e meninas, fãs da banda, passaram o dia pulando, dançando e cantando os sucessos dos Mamonas Assassinos. Uma maneira de, mesmo num momento triste, guardar na memória o que de mais marcante existia no grupo. A alegria, uma homenagem diferente para o que de mais diferente apareceu no cenário musical dos últimos anos no Brasil. Bom, os fãs continuam passando aqui pelo ginásio Pascoal Tomeu, mas já há informações aí de que existem muitas pessoas do lado de fora do ginásio e que não vão poder entrar porque aqui na quadra, vocês também podem perceber, os policiais já estão retirando todas as pessoas, parentes, amigos e imprensa que estão aqui na quadra para então começar aí o processo de retirada desses caixões e o encaminhamento deles até o cemitério Jardim Primavera, onde serão enterrados. A polícia pede para informar aos fãs que ainda estão em casa, acompanhando pela televisão, o velório, que não venham mais para cá, para o ginásio de Guarulhos, porque a entrada realmente vai ser proibida, a visitação vai ser interrompida daqui a poucos minutos e realmente não vai adiantar vir para cá. A mesma coisa com o cemitério, o cemitério, o acesso só vai ser permitido para parentes e também para a imprensa. Realmente agora então a quadra já fica praticamente vazia, Todos os parentes já devem estar a caminho aí do cemitério Ou aguardando então o cortejo Eles estão aos fundos do ginásio E aguardando então aí a movimentação agora dos policiais Que vão retirar os caixões daqui Os sete caixões, aliás com exceção de um caixão O do Isaac Souto, que era o segurança da banda Que será enterrado em Jundiaí Todos os outros vão ser enterrados aqui mesmo em Guarulhos No cemitério Jardim Primavera Vamos tentar falar aqui com alguns fãs Que estão passando aqui pela fila para ver Por que vieram até aqui hoje Para prestar a sua última homenagem Vamos conversar aqui com esse pessoal Você, era fã do Mamonas Assassinas? Sim Era aqui de Guarulhos mesmo? Era aqui de Guarulhos E não poderia deixar de vir aqui hoje para se despedir da banda? É, tinha que vir, né? Não podia faltar Obrigada Realmente o nosso trabalho aqui agora fica um pouco complicado Seguranças pedem para que nós saiamos aqui da quadra Eles realmente querem evacuar a área para poder começar a retirada dos caixões Vamos até o cemitério Jardim Primavera Para ver como andam os preparativos para a recepção aí dos caixões Que daqui a alguns instantes saem aqui do ginásio Pascoal Tomil em Guarulhos Nós estamos transmitindo ao vivo aqui do cemitério Primavera Zoom em Guarulhos Neste momento na porta do cemitério cerca de 800 pessoas estão cantando músicas dos Mamonas Assassinas Eles não podem entrar aqui dentro Vão ficar apenas profissionais da imprensa, jornalistas, parentes dos mortos Os corpos de Alberto, Dinho, Júlio César e dos irmãos Sérgio e Samuel E também do Sérgio de Saturnino, segurança do grupo Vão ser enterrados aqui É quadra 8 Quadra 8, túmulos 21 e 23 Que foram cedidos pela direção, pelos proprietários do cemitério Aos familiares do conjunto Mamonas Assassinas O Isaac Souto, Isaac Couto, que era o auxiliar de palco do conjunto Sai daqui de Guarulhos e vai para Jundiaí, onde vivem familiares dele Aqui apenas, vocês podem acompanhar ali no fundo, policiais Foram chamados policiais Os proprietários do cemitério pediram para que a polícia militar Mandasse para cá vários policiais para evitar confusão Já que eles decidiram que apenas os familiares Os familiares dos mortos é que vão poder acompanhar a cerimônia aqui Nós podemos ver lá ao fundo Lá ao fundo, próximo ao portão Centenas de pessoas que não vão poder entrar, como eu já disse E que neste momento cantam músicas do conjunto Mamonas Assassinas Desaparecidos tragicamente num acidente de aviação no sábado à noite Às 11h30 da noite Quando o avião Learjet, no qual eles vinham de Brasília Chocou-se contra a Serra da Cantareira Nós vamos continuar aqui no cemitério Primavera Azul E voltaremos com mais informações a qualquer momento Por enquanto, é com você, Luciana Bom, aqui continua a movimentação de fãs Centenas de pessoas aguardam do lado de fora E talvez por isso ainda não tenha parado Há sido paralisada a visitação Os caixões aguardam, acredito, só isso Só diminuir um pouco o número de fãs do lado de fora Para que todos, afinal de contas, possam prestar a sua homenagem Aos integrantes do grupo Para então serem retirados e levados até o cemitério Bom, hoje, excepcionalmente, você não pôde acompanhar o capítulo da novela Meu pé de Laranja Lima Mas que será reapresentado amanhã na íntegra, no mesmo horário Motivo A neta de sete anos do vice-presidente Antônio Prachedes Cantarolava a música pela casa O avô perdeu a cabeça Mas nem tudo foi azedume nas relações entre os mamonas e o poder O CD do grupo foi o presente de Natal que o ministro José Serra ganhou numa festa de fim de ano Os mamonas se foram, mas o que ficou? Ele deixou alguma coisa aqui em Brasília Foi alegria, deixou todo mundo alegre Alegria que Brasília curtiu até o último momento Joia, 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 chupa até o Brasília Eu dei um beijo, né? E já tem pra vaciar A gente volta já A casa já relaxa Quando eu peço estranho A gente volta já Continua intenso o movimento aqui no ginásio Pascoal Tomeu, ginásio de esportes de Guarulhos, onde estão sendo velados os corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas. O primeiro caixão que você pode ver aí embaixo do seu vídeo é o do Isaac Souto, que era a segurança da banda. Em seguida vem o caixão do Sérgio Reoli, logo depois ao lado dele o caixão do irmão Samuel Reoli. Em seguida o caixão do Alberto Hiroto, depois o do Alexandre Alves, o Dinho, vocalista da banda. Em seguida do Sérgio Saturnino Porto, que era um ajudante de palco, que também viajava no avião. E por último o Júlio Rasek, tecladista da banda. O ritmo aqui dos fãs, a passagem, os policiais realmente estão apressando os fãs, para que então todos que estão do lado de fora, aguardando a visitação, possam realmente passar aqui em frente aos caixões e prestar a sua homenagem. As coroas de flores também já estão sendo retiradas e provavelmente serão levadas para o cemitério. Como a gente pode ver, o caixão do Dinho, existe uma grande coroa de flor em cima dele, realmente era o maior ídolo da banda, das fãs, e realmente é um caixão aí onde percebeu-se durante todo o velório que houve a maior atenção, o maior número de pessoas em volta desse caixão. Além da bandeira da cidade de Guarulhos, da bandeira brasileira, também colocaram sobre o caixão do Dinho a camisa do time do Corinthians, para o qual ele torcia. É impressionante realmente o número de pessoas que passam por aqui, realmente não acaba. Esse movimento tem sido constante desde ontem à meia-noite e meia, quando os caixões chegaram aqui logo após saírem do IML, do Instituto Médico Legal, próximo ao HC, ao Hospital das Clínicas em São Paulo. Os fãs não param de passar, são muitos fãs realmente, o sucesso da banda fica mais do que nunca comprovado aqui. Aí algumas pessoas trazendo cartazes em homenagem à banda, mostrando aí a saudade que eles vão deixar para todo esse povo que está vindo até aqui. Bom, as investigações sobre o acidente que aconteceu às 11h30 da noite de sábado, começaram logo hoje de manhã. Alguns peritos já estão no local do acidente, recolhendo os destroços do avião, que é com base nesses destroços que eles vão poder levantar, então, o que provocou esse acidente. O repórter Sérgio Gabriel tem mais informações. Em 90 dias, saiu o laudo definitivo sobre as causas do acidente aéreo, onde morreram os integrantes do conjunto Mamonas Assassinas. As investigações estão sendo feitas pela Aeronáutica. A comissão que cuida do caso já chegou à conclusão de que, pelo menos em quatro momentos, o piloto da aeronave agiu fora dos padrões normais. Isso pode ter sido a principal causa da queda do avião. O URV, a aproximação foi feita de uma maneira incomum, numa velocidade acima do normal? Isso é um fato. Foi divulgado através de pré-release, já que a aeronave se deslocava na trajetória um pouco à esquerda, um pouco mais alta, um pouco maior de velocidade do que o normal. A que velocidade ele chegou na pista para aterrissar e qual seria a velocidade normal? Segundo dados, ele chegou até 200 nós, isso equivale a dizer em torno de 300 e poucos quilômetros por hora. Normalmente, uma velocidade adequada seria na faixa de 125 ou 124 nós, 200 quilômetros por hora. E a posição dele também estava um pouco à esquerda, é isso? Derivava um pouquinho à esquerda no momento da aproximação final. Qual seria o procedimento normal depois da remitida? Nessa situação, é curva pela direita, setor sul, sobrevoando a Via Dutra. Por quê? Porque ali não tem morro, a situação de relevo é adequada, exatamente por isso que se evita a curva à esquerda. Por que ele faz a curva para a esquerda? É outro porquê que a gente precisa investigar. Isso a gente não tem dados de o que afetou, o que afetou o raciocínio do piloto para ele operar daquela maneira. Isso aí vai ter tudo investigado. Bom, essa camiseta do Corinthians, que está sobre o caixão do Dinho, está com os autógrafos de todos os integrantes do time, que também quiseram prestar a sua homenagem ao integrante do grupo, ao vocalista do grupo e a todos os outros componentes da banda. Para que eles passem rápido e para quem...